Agora vai, né? Agora não vai sair mais aqui da nossa cozinha. Bom, fala pra gente sobre essa receita saudável, cheirosa, que eu já tô sentindo o cheirinho aqui. É um nuggets de brócolis, é uma ótima opção pra crianças, de repente, né? Que não gostam muito, porque ele não fica muito com o sabor do brócolis, porque a gente coloca queijo, ovo, tal. Então é bem legal. Não, em todo mercado, né? Adora nuggets. E ele fica igualzinho, formato igualzinho. Natália, e os ingredientes? Os ingredientes são brócolis, ovo, aveia, queijo ralado e temperos a gosto, sal. Certo, e aqui nós temos? Fubá pra empanar. Ah, o fubá! Isso. Ok, você já notou aí em casa, né? Então vamos lá? Vamos lá. Aqui o brócolis, ele já tá pré-cozido no vapor, pra não ficar muito mole, tá? Porque senão ele vai juntar muita água. E aí você pode bater ou no liquidificador ou num processador. O processador, ele vai deixar menos mole a massa, então de repente ele é mais legal, tá? Certo. Pra bater. Então a gente dá uma batida. Só o brócolis aí, tá? Só o brócolis. Aqui ele já tá numa consistência, que é, dê a ó, tá bem picadinho. Certo. Trituradinho. Tá bem trituradinho. Depois que o brócolis tá bem trituradinho, a gente vai colocar o ovo. Então vai de um a dois ovos. Vamos ver como vai ficando a consistência, tá? Certo. Cinco colheres de farelo de aveia. Aqui é uma farinha já rica em fibras, né? Bem mais saudável. Porque se precisar, coloca mais ovo, é isso? Se precisar, a gente vai colocar mais um. Aqui eu vou colocar, é um saquinho de queijo ralado. Saquinho de queijo. Se você quiser pôr um queijo mais magro, de repente, pode colocar também. Mas ele já é um salgadinho bem saudável. E aí o tempero a gosto. Aqui eu vou colocar um pouco de sal, não precisa pôr muito. O queijo já é salgadinho, né? Isso, não precisa pôr muito. E pimenta do reino, que eu acho que dá um sabor legal, mas pode pôr o tempero que quiser. E a gente vai bater novamente. E o bubá fica aqui. Fica aqui, que ele só vai no final pra... Um paninho. Bom, agora então é só montar os bolinhos? Só montar. Aqui já, ó, a consistência, né? Um tanto que dá pra... O forno já tá ligadinho, né? Pré-aquecido. Isso. Aí você coloca um pouquinho na mão. Faz uma bolinha. Dá uma amassadinha, assim, nele pra ele ficar com o formatinho do nugget. Certo. Aí você vai colocando aqui. O fubá é só pra eu passar em cima. Só pra passar em cima. Mergulhar. Isso. Depois você dá uma ajeitadinha nele. A assadeira não precisa estar untada. Não precisa, mas... Eles não vão... Não grudam nada, né? Se você quiser, pode dar uma untadinha com azeite ou colocar um papel manteiga. Mas não gruda não, por causa do fubá. E aí você vai colocando um minutinho do outro. Então é muito prático. Natália, e quanto tempo de forno? Meia hora. Mas aí você conta, assim, 15 minutos e vira ele. Ah, tem que virar ele, tá? Isso. Pra ele ficar bem douradinho. Presta atenção, né? 15 minutinhos, depois você vira ele pra assar dos dois lados. Dá pra você colocar... Fazer ele também sem empanar no fubá. Natural. Dá pra você fazer. Mas aí é legal untar a forma. E dá pra você também colocar um pouco de gergelim em cima. Aqui a gente vai fazer os dois jeitos, pra você ver. Bom, enquanto a Natália vai montando, né? Você tá com a mão literalmente na massa, né? A Natália vai montar, vai colocar no forno, vai dar aquela viradinha, né? Agora o nosso nuggets já está pronto, né? Prontinho. Ó, gente, que maravilha. Dois formatos, né? Nossa, você colocou no forno. Isso, esse aqui é o que tá empanadinho com o fubá. Esse é o puro, que não tem nada empanado. E o com gergelim. Bom, né? Prova. Uma delícia, Natália. Pra sábado que vem? Sábado que vem a gente vai fazer o Rapid Cove. Maravilha. Bom, a gente vai pra um breve intervalo. Você não sai daí não, porque é rapidinho. Enquanto isso, o Juninho vem aqui com a gente, pra gente terminar de comer esses nuggets, né? Não sai daí não, porque é rapidinho. Tchau.